Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para o canal. Esse pé de manga rosa está num vaso já tem alguns anos, ele cresceu demais e eu não dou conta mais de continuar com ele no vaso. Então eu vou levar para plantar onde eu trabalho, no Hospital de Urgências de Goiânia, que tem um zelador do jardim que cuida muito bem. Hoje eu levei uma muda de carambola, vou fazer um vídeo dela lá para mostrar para vocês. Como eu não tenho caminhonete, o carro é pequeno, vou ter que levar ele com a tampa da mala aberta mesmo. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. O tamanho dessa muda. E ela está num vaso pequeno, um vaso de 20 litros. Ela já produziu no vaso, mas não vingou, só deu flor. Agora eu vou levar ela para plantar no chão para ela poder ir embora. E assim, mais uma árvore do Robinho, amigo das árvores aí, que a gente planta. É condola, né? Porque é um bebê que a gente cuida desde pequenininho, mas é por uma causa justa. Muito obrigado a todos. Até a próxima.